Nicolás Maduro quer um encontro cara a cara com Donald Trump, por isso, pediu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela que fizesse o necessário para que ambos os líderes possam encontrar-se. Uma proposta feita esta quinta-feira durante um discurso perante os membros da Assembleia Constituinte, cuja existência não é reconhecida pela União Europeia. Faça o necessário, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para que eu tenha uma conversa com o Presidente Donald Trump. Faça o necessário, para que eu possa ter uma conversa telefónica com o Presidente Donald Trump. Faça o necessário. Se voo a Nova Iorque, às Nações Unidas, dentro de três ou quatro semanas, posso falar, ter um encontro com o Presidente Donald Trump. Aqui está o chefe do que lhe interessa, Nicolás Maduro Mouros, Presidente Constitucional da República Bolivariana da Venezuela. Aqui está a minha mão, se for preciso, e aqui está a minha palavra. A administração Trump disse recentemente que Nicolás Maduro era um ditador. Washington lançou uma série de sanções contra o Presidente venezuelano e altos cargos do governo.